A Secretaria Municipal de Saúde de Caratinga está preocupada com a cobertura vacinal contra a paralisia infantil. Na verdade, abaixa a cobertura, né? Segundo a pasta, até o momento apenas 34,5% das crianças de 1 a 4 anos foram imunizadas, sendo que a meta é vacinar 95% do público. As vacinas estão disponíveis em todas as unidades básicas de saúde, abertas de segunda a sexta, de 8 da manhã às 10h30 e de 1h30 da tarde às 4h30. É preciso apresentar cartão de vacina, cartão SUS e certidão de nascimento das crianças. Fica aí o chamado para a gente atualizar o cartão de vacina das nossas crianças de Caratinga, né?